Estamos aqui, o maior cacos que eu vi da Argentina, ok? Sim. O Cuarito. Ok, então vamos aqui, vamos dar elementos para os Cuarito, ok? Opa, que sensação incrível, porque ele está com bastante fome. O Cuaritos, é esses Cuaritos, ele não é muito bom, ok, é esse o mais manso e esse aqui, ó, é esse aqui o mancito, ó, olha aqui, ó, esse aqui até já comeu bastante, comeu bastante já. Cuaritos aqui, estamos, esse lugar incrível aqui, ó. Ok. Dá um certo pedo, porque eles, ó, eles podem morder a pessoa, né? Sim. É o Cuarito aqui, ok? Estamos já perto de... Vamos ver se o Cuarito fala alguma coisa, fala alguma coisa, Cuarito, ó. Fala. Cuaritos, Cuarito, tá bem aí ou não? Ah, não, quis falar nada. Que pena. Que lástima. É o Burin e suas aventuras aqui, ok? Obrigado. Tchau. 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 Eu moro perto da cidade que é Santa Maria também. Tchau. E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.